Eu acredito aqui que talvez não foi marcado o pênalti, porque a bola pega primeiro na perna do Brits. Observe aí, o Pedro chuta, bate na perna e depois no braço do Brits, que está aberto, que não é braço de apoio isso aqui, chuta, perna e braço. Vai aproximar agora, chuta, perna e braço. Vocês viram? Novamente, perna, braço. Por ter pego primeiro na perna, muitas vezes eles não marcam esse tipo de pênalti, porque isso aqui, gente, não é um braço de apoio, o braço dele está aberto. O Daronco no campo até falou braço de apoio, mas o Daronco é um dos piores árbitros hoje do Brasil. Então não dá muito para levar em consideração o que ele fala. Tem que levar em consideração, talvez, ainda dependendo quem esteja na cabine do VAR, é a opinião do VAR. Ah, mas não tinha VAR. Bom, o que foi explicado foi que não tinha as imagens no monitor, que tinha VAR revisando impedimento, revisando esse tipo de lance, porém o Daronco não ia conseguir assistir as imagens no monitor, foi o que foi explicado. Então a cabine do VAR lá trabalhou, revisaram esse lance aqui, devem ter visto aqui o que aconteceu e não devem ter entendido que foi pênalti. Por quê? Se eles entendessem que foi pênalti, eles poderiam comunicar ao Daronco. O Daronco, aconteceu isso, 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 marca o pênalti. E o Daronco ia marcar, porque se da cabine do VAR eles falarem para ele que açaí é feito com abacate, ele vai acreditar. É o Daronco, ele não tem personalidade. Mas nesse caso aqui, pessoal, deixa eu até enquadrar melhor. Vou enquadrar aqui melhor, reduzir aqui para a gente ver o que acontece. Ah, mas não bateu na perna. Bateu, gente, bateu na perna primeiro do Brits para depois bater no braço dele. Não é um braço de apoio, não é um braço de apoio, eu concordo com vocês. Deixa eu até abaixar um pouco mais aqui para mostrar. Então olhem só, o Pedro chuta, a bola pega na perna, olhem só que mexe até a batata da perna aqui. Vocês conseguem ver que nesse momento, olha como faz um volume ali na batata da perna quando acerta. Pega no braço dele que estava no alto, o braço de apoio tem que estar no chão. Se você já está apoiado, ok, braço de apoio. Só que tem esse toque antes. E normalmente quando tem esse toque aqui antes, eles não marcam o pênalti porque a bola bateu numa outra parte para depois vir no braço. Normalmente é isso que seguem. Porque se alegarem que foi braço de apoio aqui, é muita burrice. Pelo amor de Deus, isso aqui não é braço de apoio, o braço do cara está no alto. Braço de apoio já está apoiado no chão. Não é movimento natural, o braço dele está muito aberto. Então talvez por isso que não foi marcado o pênalti, porque pega primeiro na perna do Brits. Talvez vocês não tinham se atentado ao detalhe que a bola pega primeiro na perna dele para depois no braço. Por isso que tem um canal aqui para mostrar esses detalhes para vocês. Beleza?